O presidente Lula não vem ao Piauí produzir ações que irão resultar em obras para a população. Ele vem apenas como cabo eleitoral da presidência Dilma Rousseff e sua companheira de partido no PT. Segundo sua assessoria, ele virá ao Estado para participar de comício da candidatura na noite desta quarta-feira em frente à Assembleia Legislativa. Na manhã seguinte, assinaria ordens de serviços para obras em rodovias como BR-135, BR-020 e BR-235, todas na região sul do Estado. Ocorre que o próprio Lula, há alguns meses apenas, vetou os recursos destinados para a execução destas rodovias. De acordo com informações de Sebastião Ribeiro, coordenador do DENIT no Piauí, não existe dotação orçamentária para as obras anunciadas pela presidência. Foram vetados o trecho rodoviário da BR-222 entre Piripiri e Matias Olímpio, barragem de Atalaia em Sebastião Barros, integração das bacias dos rios Jaguaribe, Poti e Longá, com a construção da barragem no rio Poti em Castelo do Piauí para contenção de enchentes, sistema de controle de enchentes do rio Poti em Teresina, trecho rodoviário da BR-235 entre Gilboés e Santa Filomena, manutenção de trechos rodoviários nas BR-020, 135, 316, 343, 222, 230, 402, 404 e 407. Todas as obras necessitam de recursos federais para sua execução, mas em agosto o presidente da República decidiu vetá-los. Alguns dos trechos rodoviários vetados pelo presidente estavam inclusive incluídos no PAC, como é o caso da construção do trecho da BR-135 entre Bertolini e Eliseu Martins e a construção do trecho da BR-020 na divisa com a Bahia. Lula deve assinar ordens de serviços na manhã de quinta-feira, em solenidade no auditório do Tribunal de Justiça, a partir das 10 horas. O evento contará com a participação de governador, políticos eleitos, autoridades do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público. A esta altura, sua candidata a presidente estará em outra cidade do Piauí, provavelmente em Luiz Corrêa e Parnaíba, para acompanhar obras do PAC, que estariam em andamento. Ela vai se deparar com algumas ações inacabadas de seus partidários e coligados no Piauí, dentre as quais a reforma da praia de Atalaia, que se arrasta há pelo menos quatro anos. Legenda Adriana Zanotto